Música 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 Amém. 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 Já me senti a minha alma Onde já me senti, Eu me senti a minha alma Eu me senti a minha alma Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Eu sou de ser um marido O marido de chuva Eu sou de ser um marido Eu sou de ser um marido Amém. 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 아, 저렇게? 아, 저렇게? 에, 감사합니다. 예, 저는 온 어 오셨는데, 뭐 듣고 싶은 노래 혹시 있어요? 아, 저 다시 빌배로 어딘가를 했죠? 제가 지금 1시간 넘게 노래했거든요. 혼자서요. 제가 1시간 넘게 노래를 했는데, 아직까지 솔직히 말씀드리께요. Eu lijo de masul não tinha e então eu lijo. Eu só queria ir no meu pai de um joão... Mas eu não sei fazer alguma coisa, sim. Mas eu vi não fiz um joão, não faz tempo. É isso que eu não fiz pra não dar um certo. Eu tomei um joão, vou dançar um joão. Eu tomei um joão para eu tirar. Eu tenho certeza que vamos lá! Veja fazer um joão pro joão. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música